E hoje, resenha completa de um perfume que chegou aqui na minha coleção, chegou chegando com os dois pés na porta. Empresa JA Essence Delavie e esse daqui é o Empire 1872, inspirado no Clive Christian 1872. Então se você quiser saber tudo a respeito desse perfume, fica até o final do vídeo e vamos lá. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é João Antônio e nosso canal fala a respeito de perfumaria importada nacional contra tipos. E agora também falamos a respeito da perfumaria de nicho. Então gostaria de convidar que você se inscrevesse no canal, meu amigo. Se inscreva no canal, deixe seu like. O algoritmo do YouTube me diz que apenas aproximadamente 10% do meu público que assiste os vídeos são inscritos no canal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Só 10%? Caramba. Olha, veja bem. Se 20% do meu público assistisse, fosse inscrito nos canais, eu teria muito mais inscritos. Eu teria o dobro. Teoricamente eu teria o dobro. Eu teria mais de, sei lá, 2.600 inscritos. Então, preciso que você se inscreva no canal e deixe o seu like, meu amigo. Assim você ajuda esse canal a avançar e ajuda a trazer novos conteúdos para vocês. Isso é uma ajuda, né? Eu ajudo vocês trazendo conteúdo para vocês e vocês me ajudam. Então, sem demora, vamos lá. J.A. Essence de la Vie. A J.A. Ela é uma empresa de contratipos nova. Nova no mercado. Surgiu tem pouco tempo. Mas deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Vocês amantes de perfumarias. Vocês amantes da perfumaria. Amantes de contratipos. Essa empresa aqui não está brincando não, viu? Essa empresa aqui, ela é nova. Ela surgiu agora, mas os caras já vieram com os dois pés na porta. Esse daqui é um dos perfumes que mais chamou minha atenção nos últimos tempos. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Borrifador. Excelente. Excelente, por sinal, borrifador. Borrifador que já é excelente. Só que, se eu não me engano, eles mudaram esse borrifador aqui. Isso que eu peguei no desapego com o meu amigo Washington da Sonho Parfums. Peguei no desapego com ele. Ele estava com esse perfume lá, barato. E eu falei, me dê, papai. Me dê, papai. Traga para mim. E eu quero conhecer mais dessa empresa. J.A. Essence de la Vie. Empresa que eu gostei. A partir desse perfume aqui eu achei bem legal. Esse perfume aqui é inspirado no Clive Christian 1872. E quem acompanha o canal do Bardo ou apotecário, e ele também tem o canal, né, gravata perfumada, diz que o Clive Christian 1872 é um dos melhores cítricos do mundo. É um perfume que está na faixa aí, em alguns lugares que você procurar, aproximadamente R$4.000, R$4.500, R$5.000, R$5.000. Com algumas inspirações em perfumes assim, pouco falados, né, de nicho, e aí é interessante. Eu gostaria até de conhecer essas fragrâncias, né. E ele é considerado como um cítrico aromático. Na saída nós temos Pet Grime, Pêssego, Lavanda, Alecrim, Pimenta Preta e Noz Moscada. Quero destacar aqui o Pet Grime e o Pêssego. Esse perfume aqui, quando ele chegou pra mim, eu tava com... Corolla Virtus. ...recuperando o olfato. E a única coisa que eu conseguia sentir era Pêssego. Eu até brinquei com a Jaciara, uma amiga muito querida que a perfumaria me deu. E a gente conversa muito, e eu falei assim, Jaciara, você falou que esse perfume era maravilhoso. Eu só sinto cheiro de pêssego. E ela falou, não, João, esse perfume não é só pêssego, não. Esse perfume é muito bom. Acho que o seu olfato ainda tá meio prejudicado. E eu só fui sentir uns dois meses depois, e que espetáculo. Aqui a gente tem uma lavanda maravilhosa, trazendo um toque mais aromático. A gente tem essa nota de pêssego, esse Pet Grime, trazendo um pouco mais, algo mais frutado, mais achicletado, mais adocicado. A gente tem o Alecrim também, que reforça esse lado aromático da fragrância, juntamente da pimenta preta e da noz moscada. No coração, a gente tem aqui uma estrutura mais ou menos fulgé, né? Eu considero aqui que é quase que uma estrutura fulgé. A gente tem aqui um jasmin e um nero, duas notas florais, que são limpas, bem clean. Então a gente tem uma saída cítrica, a gente tem uma saída adocicada, achicletada cítrica. E a gente tem um corpo floral. Muito gostoso, maravilhoso, muito bom mesmo. E o musk, né? Que aqui ele trabalha de uma maneira mais clean. Aqui é a salva esclareia. Aí na base, a gente tem cedro, sandalo e fresia. Muito legal, cara. Esse perfume, ele é muito equilibrado, esse perfume, ele é muito gostoso. Esse perfume, ele é muito diferente. Ele tem um nível de exclusividade absurdo. Eu nunca tinha sentido nada parecido com ele. Eu ainda acho, eu não tá descrito na fragrância. Mas tem duas notas aqui, na base, lá bem no finalzinho, que eu não sei. Eu sinto essa vibe. É uma vibe de fava tonca, amendoada, salgada. E é uma vibe de musgo de carvalho, que não é citado aqui. Mas eu sinto algo aqui de musgo de carvalho, cara. Ele não é citado na pirâmide olfativa do perfume. Mas tudo bem, vamos lá. Esse perfume aqui, ele é um perfume com a vibe cítrica, mas ele tem uma base bem amadeirada. Você tem que gostar de perfumes amadeirados, ok? Perfumes mais old school, mais vintage, que tem esse lance mais de perfumaria mais antiga. Ele dos anos 80 e dos anos 90. Só que ele é moderno. Ele traz essa faceta old school, mas ao mesmo tempo ele é moderno. Esse é o diferencial dessa fragrância. Fragrância que você pode usar durante o dia, fragrância que você pode usar durante o trabalho. Pra encontros românticos, eu não indico muito não. Porque é um perfume mais executivo, né? Vamos dizer assim, pra você se perfumar. Esse perfume aqui é um tipo de perfume que você passa pra se perfumar. Não pra agradar os outros, ok? Esse aqui é um perfume pra você se perfumar. Inclusive é o perfume do dia. Vou usar ele. Nossa, já exagerei. Gosto de passar aqui nos cotovelos também. Nos... Aqui no... Nessa parte. Que eu acho que exala legal. Vou referir aqui e aqui tem outros perfumes. Perfume excelente. Recomendo que vocês conheçam. Se eu não estou enganado, não tenho parceria nenhuma com a JA Essence. Mas se eu não me engano, eles tem um cupom lá que é o cupom perfume. Que dá 15% de desconto. E esse é o cupom. Se eu não me engano, pode tentar procurar outros youtubers aí que tem parceria com eles. Que eu acho que vai ficar legal pra vocês verem. Fixação brutal, bombástica. Mais de 8 horas e projeção de 2 horas e meia, 3 horas alta. Esse perfume fixa muito, projeta muito, vai longe, ok? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resenha do Empire 1872 da JA Essence de Lavi. Empresa muito boa, muito legal mesmo. Vem aí pra competir forte com as outras empresas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Assim você ajuda o nosso trabalho a seguir. Então é isso e até a próxima.